Olha, se tem um carro que eu acho que foi injustiçado, uma Ferrari injustiçada, o nome dela é 360 Modena. Pensa num carro que eu já escutei todo tipo de linguiça. Ah, a Ferrari 360 Modena é um carro sem sal. Errado! Ah, a 360 Modena tem uma transmissão horrível, não importa se é manual ou F1. Errado! Ah, se você botar o escape com o coletor não sei o que, com o catback não sei o que, fica com o som de F1. Errado! Errado! Nesse vídeo, senhores, eu vou ter o prazer de apresentar uma Modena que me surpreendeu. Uma Modena que superou esse senso comum, meio ordinário dos ditos especialistas e a primeira Modena convertida a manual do Brasil, feita pela Vanguard. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações, se você gosta de conteúdos exclusivos e de serviços exclusivos, assim como esse. E não esquece de deixar a curtida. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse carro. Assim como eu, estou impressionado. E vem com a gente! É isso, mano! Mas antes, senhores, de nós falarmos sobre conversões para Ferraris, para câmbios manuais e de escapes de F1, eu preciso posicionar para vocês a Modena na história da humanidade. Para que isso aqui não seja mais um carro vermelho muito caro, e sim um carro com significado. Nós estamos aqui no final da década de 90. A Ferrari já tinha tentado sobreviver ao falecimento do seu dono, do seu fundador, do Enzo. E a 355, que foi o V8, o traseiro central que veio antes desse carro, foi um sucesso, mas não tão o suficiente. A Ferrari não estava muito bem financeiramente, digamos assim. E na década de 90, assume um novo diretor, com certa polêmica envolvida nessa sua atuação, mas também trouxe grandes frutos para a Ferrari. Estamos falando aqui do Luca de Montezemolo, e este é a sua primeira cria, a sua primeira Ferrari modernizada. E aqui, na verdade, o carro inteiro foi repensado. Estamos falando aqui do projeto F131, e aqui nós temos a inauguração de uma nova tecnologia, que se repete até hoje. Que são as carrocerias, os chassis feitos em alumínio, com parceria com a Alcoa, ou a Companhia Americana de Alumínio. Eles faziam a fundição dessa nova carroceria. Na 355, anteriormente, a gente estava falando de um chassis com aquelas barras de aço tubulares mais pesado. A Modern acabou aumentando a bitola, aumentando as suas dimensões e ainda assim ficando mais leve, porque o alumínio é mais leve do que o aço, certo? E isso traz novos potenciais de desempenho para o carro como um todo, 0 a 100, Gs em curvas e dinâmica. E é o que a gente tem aqui na Modern, a gente tem um chassis inteiro feito em alumínio. E isso aqui foi replicado até na F8, que foi a última. Aí começam umas fibras de carbono, enfim, 20 anos depois. Então, a Modern acaba sendo esse carro que traz o novo DNA da Ferrari, que vai ser replicado em outros carros também, nos V12, nos de quatro lugares, etc. E nós estamos aqui no final da década de 90. E dá uma olhada para a Modena. Veja como ela está um pouquinho desatualizada. Na década de 90, a gente estava falando daquele design do queijo derretido. Imagina que você vai lá, está lá na praia e você pega aquele queijo coalho da geladeira, certo? Ele é quadrado. Todas as arestas são ângulos de 90 graus. Você põe ele na churrasqueira e de repente tudo começa a derreter e os ângulos somem e fica tudo arredondado. Era proibido utilizar réguas aqui quando a Pininfarina estava desenhando essas linhas. É que, na verdade, é no final da década de 90. E por isso que eu digo que ela está um pouquinho desatualizada. Para você entender mais um pouquinho do que eu estou falando, é só a gente comparar a F40, angulada, com a F50. Queijo derretido, certo? Está aqui, senhores. F50 beberam da mesma fonte. Bom, então perceba, por exemplo, como que o para-choque e o que seria a tampa do porta-malas, e os faróis, a curvatura do que está tudo derretido. Mas, mesmo assim, é um carro muito bonito, muito elegante. Envelheceu muito bem. Aqui a gente tem as duas entradas de radiadores, os principais radiadores desse carro. Daquele lado também a gente tem o condensador do ar-condicionado. E vocês vão ver que os assentos desse carro são poucos, né? Talvez por essa forma mais homogênea, né? Perceba, por exemplo, como que a lanterna tem esse design que foi replicado em outros carros também da época, onde a gente tem o fundo da lanterna no fundo da cor do carro, certo? Essa lanterna é fabricada separadamente aqui da carroceria, mas a lente, né? A capa tem esse fundo protegido ali pela própria cor do carro, né? Então, se você vai comprar uma lanterna de uma Ferrari vermelha para uma azul, não vai dar certo. Você tem que comprar a azul, né? Muito interessante também o que eles botaram aqui. É a luz de cidade, o pisca, um elipsoide para fazer a luz do farol baixo e aqui o farol alto. Tudo isso dentro desse alojamento todo redondo. E aqui também a gente tem algumas espécies de vincos, todos arredondados e nenhum ângulo aqui em evidência, certo? Muito elegante, muito bacana aqui da Modena isso daqui. E é isso, a frente da Modena é basicamente isso. Veja como é simples esse design e foi muito replicado. Tem muita eclipse rodando com conversões de carroceria de Modena aí no mundo inteiro, né? Tá bom. E aí dá uma olhada nessa silhueta da Modena, né? Que a gente tem uma inspiração que ainda aqui tá bem mais, tá mais derretida. Mas se a gente dá uma olhada na 330 de lado, a gente vê, né? Aquele super paralama aqui, avantajado. E a Modena, ao contrário da F355, segue dessa linha, né? Da 330P. Aqui nós temos a saída para os radiadores que nós temos aqui na frente. E também existe uma outra escondida aqui na caixa de roda. E mais nenhum outro item aerodinâmico que a gente tem acesso aqui visualmente. É um carro mais simples, assim como eu falei. O mesmo pisca da 458. Esse daqui é ainda o mesmo pisca. Ele continua eternamente. Tem mais de 30 anos esse formato de pisca. A gente tem aqui também desse lado o City Light. Veja como pisca. A gente tem o pisca meio que vazando aqui no design. Apesar de ele estar na frente no design da lateral do carro. E aí a gente cai aqui para o para-brisa, né? Veja como o para-brisa é super inclinado e arredondado aqui. Essa linha da coluna A, ela tá muito deitada. Muito deitada e também todo arredondado. Como a gente já viu aqui no vídeo da F430, certo? Isso porque a F430, na verdade, é só uma Modena. Só que melhor. Calma, eu vou explicar isso ainda nesse vídeo. Os vidros, por exemplo, são os mesmos, né? Da F430 da Modena aqui. No caso da Coupé. Depois, voltando um pouquinho aqui para frente. Nós temos aqui embaixo essa concavidade. Que vai fazer um duto desde a porta aqui, ó. Desde a roda dianteira. E vai fazer essa condução para esse duto. Que, na verdade, termina em nenhum radiador. Termina no nada. Então, é um duto mais estético, digamos assim. Ah, existe uma comunicação na parte interna aqui do paralama para alguns módulos, né? A parte da transmissão, o módulo do motor. É, ok. Não tem radiador ali. Mas aqui, desse lado, do lado do passageiro, a gente tem esse outro duto. Com esse formato também de bala. Onde a gente tem a maçaneta entregada. E veja como a maçaneta tem o mesmo formato daquela bala que a gente tem aí na 458. É o mesmo formato que começou aqui na modern, nesse estilo. E a gente precisa dizer também que isso daqui costuma quebrar. Nas modernas, nas F430. Escapa o cabo. Vai ter que tirar aqui a guarnição da porta para acessar e restaurar o mecanismo, né? A 458 é o mesmo formato, ele só foi deslocado aqui para essa linha. Aqui abaixo da cintura do carro, né? Abaixo da linha de ombro. A da 458 está mais ou menos aqui, né? Aí tem a fechadura meio que flutuando aqui no nada. Muito legal. E, lógico, desse lado aqui, nessa captação, a gente tem um radiador de óleo do lado do passageiro. E do lado do motorista. Do lado do motorista. Importante, nós temos a captação de ar do motor. E ali chega a vir algumas frequências, né? Ressonam pelo duto, né? A captação do ar do motor, o filtro de ar vem aqui, tem um duto aqui. E essas frequências ressonam aqui e chegam ao seu ouvido. Lá do lado do motorista. Mas são muito baixas, né? Na verdade, se não me engano, tem um ressonador ainda escondido lá. Que dá para contornar ele. Fica um pouco mais evidente o ronco de indução desse carro, né? De aspiração. E antes da gente começar a falar das rodas, do sistema de freio e de suspensão desse carro ali, eu preciso dizer assim, ó, que a Modena, ela é um carro muito homogêneo e muito amplo, e muito baixo e muito largo, né? Eu consigo ver todos os painéis do carro, estando aqui do lado direito, eu consigo até ver o paralama traseiro esquerdo, o paralama dianteiro esquerdo, né? E veja como, assim, por quase que todos os ângulos a gente consegue ver quase como todo o carro, né? Muito curioso isso da Modena. E isso eu não posso dizer, por exemplo, da 458, onde os paralamas começam a ficar mais acentuados, enfim. Muito elegante, muito dos anos 90, né? Aí a gente tem que ter aqui, sendo uma Ferrari, rodas com talas diferentes, e a gente tem que ter aquela roda em 5 pontas, a roda pentagrama, que aqui na Modena, nesse modelo de coupé que a gente tem aqui, são essas de estilo estrela, né? Eu esqueci o nome dessa roda, na verdade, sempre tem um nome de roda. Eu sei as das BMW, sei as das de Mercedes, mas já pensou quantas rodas, enfim. Bom, calçando essas rodas nós temos aqui na frente, são aro 18, aqui eu tenho um 215-45, 45-18, 215 na dianteira, tá lá ok, né? E lá atrás eu tenho um 285-35-18. Esse carro tá caçando os Michelin, a gente fez a substituição recente aqui desses pneus, os originais do carro estavam super ressecados, e esse pneu traseiro é exatamente o mesmo que eu instalei na minha 850 CSI. Você lembra desse vídeo onde eu falo de pneus? Bom, o pessoal lá da Pneu Store que mandou esses pneus aqui pra mim, e também mandou pra essa Modena aqui. E é lá que você vai encontrar o pneu do seu carro, o site é pneustore.com.br e o cupom é o NADAMAL, tudo junto em maiúsculo, o desconto é belíssimo, principalmente na hora de 18, dá mais de mil reais em algumas compras aí. Depois aqui dentro nós temos um sistema de freio de quatro pistões, com um disco perfurado, mas um disco sólido, não flutuante, certo? Na verdade é um disco ventilado, mas ele não é flutuante, não é de duas ou três peças, certo? E o que a gente não consegue ver aqui, é que quando eu removo essa roda, eu revelo também os braços de suspensão, as duas bandejas em duplo A e a manga de eixo da Ferrari, que é feita nesse caso de alumínio para livre de peso, e para fazer o controle da roda, dessa massa não suspensa aqui, de quando a gente tem os impactos, né? E também fazer o controle de ângulos de apoio do carro em curvas. É aquele sistema do duplo A que eu acho que expliquei no vídeo da Porsche 992, carreira GT3, primeira carreira que foi ganhar um sistema de duplo A na 992 em 2019, a 360 Modena já tinha um duplo A em 1999, 20 anos antes. Curioso, né? A gente também tem dentro aqui um sistema de rosca original, amortecedor e rosca para fazer controle de altura e o amortecedor é eletrônico da BOG. Esse em si eu posso dizer que quase todas as modernas que entraram aqui na Vanguard precisam de manutenção nesse sistema. É, nada bem. Por fim também, ainda falando de lateral, eu fiz uma alteração nesse carro que eu acho que é essencial. Na verdade, uma atualização. Veja que no projeto original, a bitola da Modena, na verdade, aqui era mais para dentro, o que deixava o arco da roda meio que sobreposto ao pneu. Isso dava proporções ao carro que são estranhas para a gente hoje em dia, mesmo considerando, por exemplo, a diferença de tala das rodas no offset interno aqui do aro. E aí existem alguns espaçadores já pré-dimensionados que trazem a roda aqui para o limite que a gente consegue botar sem a roda sair do carro, aumentam a bitola, ou seja, melhoram a dinâmica do carro e ainda assim visualmente dão aquela atualizada necessária, né? Principalmente ali no eixo traseiro, que agora eu consigo ver a borda do pneu olhando aqui da frente, né? Isso não era possível. É como eu olhando esse ângulo na Modena original, como se a Modena não tivesse roda, né? O pneu ficar escondido para dentro do carro. Mas é um detalhe simples de resolver e faz toda a diferença aqui, principalmente desses ângulos que a gente olha aqui, mais acentuados, né? Estou orgulhoso. Ainda falando de rodas e pneus, eu preciso falar mais uma coisa. Acho que é umas diferenças de talas maiores que a gente tem no mercado, né? 285 aqui e 215 lá na dianteira. Nem 911 tem uma diferença tão grande de talas assim. Ainda assim é um 285. Enfim, aí a gente vê aqui ao lado da roda, a gente tem aquele símbolo da pinifarina, desenho da pinifarina, que foi a responsável pelo desenho, pelo design, pelo estilo, a estética da carroceria. A fabricação da carroceria não foi feita pela pinifarina, certo? Aqui a gente já tinha aquela fábrica da Cagliate, fazendo a parceria com a Alcoa, que eu falei aí no início do vídeo. E ainda assim, falando de carroceria, a gente tem essa super suave caída de teto, integrada com essa caída da lateral, integrada com a caída da tampa, numa homogeneização de linhas muito elegante e muito sólida, muito sóbria. Eu diria, o italiano não estava bebendo vinho aqui ainda com essas duas grades e a tampa do motor. Eu estou falando de uma moda, não estou falando de um cupê. E eu consigo aqui acessar quase que todo o F131. Esse motor eu já mostrei em outro vídeo aqui no canal. Vou deixar o link para você dar uma olhada aqui no final desse vídeo que eu estou gravando. A gente mostra as entranhas, eu mostro o pistão desse cara, eu mostro o virabrequim, bloco. Dá uma olhada nesse vídeo, certo? Por fim também a gente precisa falar aqui no final, da traseira, da bunda. Já na traseira, que começa na verdade aqui embaixo do vidro, da tampa do motor, nós temos a tipografia Ferrari com aquela barra superior e os tipos serifados, né? Muito clássico de Ferrari, muito antigo também. Aí aqui embaixo a gente já entra nesse... Não dá para dizer que isso daqui é um spoiler, um lábio, um leap. É apenas um ressalto mesmo, porque está só aqui na tampa, não está no paralamas. E a gente tem aqui já o brake light, certo? Equipamento obrigatório lá nos Estados Unidos. E aí vocês vão perceber que essa daqui, para mim, é uma das traseiras mais harmônicas e clássicas. Primeiro clássica, porque ela tem as quatro lanternas redondas, posicionadas no lugar certo. A segunda versão da moda, que chama F430, isso daqui é deslocado aqui para cima, com um ressalto, parece uma espuleta, né? De um cartucho de munição. Aqui, muito mais clássico, segue os modelos desde, sei lá, 1950, que as Ferraris já tinham isso daqui. Com as quatro lanternas redondas, né? E aqui, no caso da moda, elas são ressaltadas em relação à lata do carro, né? E aqui, na verdade, nessa moda, sendo ela, essa daqui, uma moda original, nós teríamos aqui uma lata na mesma cor do rosto Corsa e não perfurada. Esse carro, ele ganhou uma modificação inspirada no modelo Challenge, que é um modelo de competição, né? Também, criação lá do Luca. Esses modelos de competições mais de série limitada, né? Com aprimoramentos no carro. A Challenge tinha essa grelha perfurada, que é basicamente o mesmo painel do carro, só que com perfurações na cor preta. E é possível, aqui, através dos pequenos furinhos, acessar alguns tipos de colorações diferentes. Eu tenho aqui alguns azuis, eu tenho dourados, eu tenho cores diferentes, que, na verdade, aqui, a gente está falando do escape Secret Weapon, que eu vou mostrar no final do vídeo, certo? Mas, sugestão pessoal, todas as modernas deveriam ter a grade perfurada, né? Isso também é inspiração de outros modelos, né? Por exemplo, testarossa, que a gente já mostrou, que é possível ver todo o escapamento do carro através aqui da grade e entre as duas lanternas, né? Ou as quatro aqui, nesse caso. Aí, a gente tem também uma outra alteração, que a gente, que o pessoal da Secret fez, em inspiração a essa primeira, que foi feita esse aplique preto da grade da Challenge. E aqui está o logo da Ferrari, né? Do Cavalino. Nós temos a modificação das ponteiras e das grades ao redor das ponteiras. E essa central também, inspiradas no modelo da Challenge. Então, são grades que foram perfuradas. E nós temos aqui também uma ponteira única em titânio, inspirada também na Challenge, pois a Challenge de pista tinha apenas duas ponteiras, certo? No final, também, o pessoal da Secret fez essas grades laterais aqui para seguir o mesmo design que nós temos aqui nesse aplique. E, por fim, a Modena em si tem dois grandes extratores aqui com funções aerodinâmicas, que se juntam ao próprio formato do carro, que geram ali por volta de 400 libras de downforce. E eu esqueci de traduzir esse número para... quilos? Então, fica em libra mesmo. Bom, depois a gente precisa falar do F-131, que foi exatamente aquele... A gente deixou as capas desmontadas para vocês apreciarem parte da obra-prima, que é esse escapamento da Secret Weapon, certo? Eu tenho acesso aqui ao catchback traseiro valvulado com essa fabricação em titânio que a gente já vem mostrando há anos aqui nesse canal. E essa daqui, na verdade, é a primeira Modena com escape da Secret Weapon. Vocês já tiveram um gostinho do resultado desse estudo acústico que eles fizeram, que, na verdade, começa aqui, com os coletores, né? Ali junto da Exaustão. E veja como a Modena já muda completamente a instalação do motor e do conjunto do powertrain em relação a 355. A gente tem essas barras superiores aqui que são estruturais também da própria carroceria e que, onde se parafusam os demais conjuntos aqui dos acessórios do motor, todas expostas. A gente percebe um orgulho da Ferrari de mostrar esse emprego de alumínio na fabricação do veículo, certo? Esse daqui é exatamente o motor que nós fechamos. E eu citei aí que nós já temos um vídeo mostrando todos os internos, o funcionamento desse coletor. E, na verdade, eu, no final desses vídeos, eu fico achando, poxa, será que alguém entendeu alguma coisa? Será que alguém consegue ver o quão mágico e diferente é, por exemplo, o pleno de uma Modena? Ou será que eu só consigo mostrar isso na rua? O nome é o F131. Ah, exatamente um V8 vira-brake em plano, bielas de titânio que eu mostrei para vocês no vídeo de abertura de um motor F131. Na verdade, o vídeo desse motor, deste carro, certo? Esse foi o motor que a gente fez uma restauração parcial dele. E agora estamos com ele em sua plenitude, eu diria, certo? E é esse, F131, da onde vem aquele comentário, ah, a Modena é um carro sem sal. Ok, talvez porque aqui nós temos uma nova plataforma, aquela plataforma de alumínio, chamada F131 também. E talvez os 370 Nm aqui de torque, 37 kgf quase, não são o suficiente para dar uma cutucada, para dar uma aquecida nesse chassi, para dar uma atrapalhada. Falta um pouquinho de torque, é verdade. Mas o F131 é um motor 3.6 litros, ou seja, um relativo baixo deslocamento. Mas o F131 tem um corte de giro a 8.000 rotações, 8.500. E aqui nós temos um escape Secret Weapon. Baixo deslocamento significa altas frequências, certo? Certo. Escutem. E aqui também a gente entra num outro mito da Modena. Que é em relação ao ronco de escapamento, né? Não basta só fazer um coletor, e o coletor quebra o original. O coletor original, ele apodrece, quebra, e tem casos que dá quebra de motor, porque os restos do coletor vão parar dentro do motor, eles voltam para o motor e quebram tudo. É catastrófico o negócio. E aí o pessoal geralmente faz os coletores ou compra pré-fabricado, mas eu posso afirmar com certeza que eu já instalei alguns, mas não tem nada parecido com esse diagrama que a Secret montou nesse carro. Que traz... ou compõe... o Ronco F1. Certo? não existe outra Modena com esse Ronco F1 no Brasil. No mundo, na verdade, porque essa é a primeira deles. Eu garanto, senhores. eu garanto, senhores. Nossa senhora, que carro maravilhoso. E eu quase errei a terceira. É isso, senhoras e senhores. É isso. Depois de dar uma olhada nas modificações que a Ferrari teve que fazer quando ela estava construindo a nova Modena, que é feita de alumínio, né? A gente tem essa invocação do elemento aqui nesse estribo, que parece de alumínio. que também continua aqui na porta. A gente tem esse aplique, né? Que está com cara de alumínio, mas, na verdade, ele é couro, né? Couro também. Nós temos aqui nessa parte preta esse couro mais liso e aquele acionamento da maçaneta, né? de Ferrari, que é sempre com essa alavanca para cima e não para a lateral. Muito curioso. O sistema de som é o sistema Becker. Nenhuma marca. Isso aí não era... A Lamborghini começou a fazer nessa época, uma parceria com a Alpine. A Bugatti tinha feito com a Nakashima. A Ferrari... Falando em ter Ferrari. Depois a gente precisa falar dos maravilhosos bancos dessa Modena, que possuem ajustes já elétricos e a gente está falando de um banco com esse couro mais liso. Nada de alcantara aqui. São couros lisos, né? A gente tem no painel da porta e no painel aqui do console central. E o apoio lateral e a densidade dessa espuma é super rígida. Então é um banco esportivo, mas pelo emprego de couro traz um conforto, traz uma espécie de classe para um assento esportivo, né? A gente também não tem o design aqui. São designs de costelas e não designs do Daytona, né? De alguns modelos aí da Ferrari. Mas ainda assim, um banco que lembra muito o banco da minha M5, só que melhor, né? Principalmente nessa parte de apoios aqui para os flancos e das coxas. Esse banco eu encaixei, assim como raramente eu encaixo em alguns bancos. Esse daqui, para mim, está perfeito. Isso influencia muito na sensação do carro como um todo, né? Eu ainda vou citar isso um pouco mais para frente, que a usabilidade dessa Modena, depois de todas as modificações e serviços e conselhos que a gente fez aqui. Está um pouco fora da curva, na verdade, né? Todos os apoios aqui que a gente ganha com essa nova... com esse novo aumento de bitola do carro, com as dimensões maiores da Modena, a gente ganha toda essa amplitude que agora é clássica, né? Qualquer outra Ferrari que você entra, F430, F458, tem... Eu falei isso no vídeo do Opala, né? O Opala me lembrava que essa amplitude de cabine que a gente tem aqui começou aqui na Modena, no caso da Ferrari, né? Os pedais muito bem posicionados e bastante espaço aqui para os pés, inclusive, para a gente ter o encosto aqui do pé, que nesse carro originalmente era muito utilizado e agora não mais. Certo? Bom, depois a gente precisa falar de botões de Ferrari, que é uma coisa que eu venho reinvocando nos vídeos, né? A Ferrari nunca foi bom nessa parte de haptics ou de interface usuário-máquina, né? Os botões, eles costumam ficar grudentos e moles, né? Desde a sua concepção e a Ferrari sempre utilizou esses interruptores, uma espécie de interruptor de caça, né? Não um botão que você aperta e sim uma alavanca que você puxa, né? Isso desde os modelos mais antigos e esses botões são terríveis. Aí você vai imaginar que em 2023 os caras resolveram isso. Não, eles vão lá e trocam tudo por telas touch. Some os botões, mas continua não exatamente ideal para a interface homem-máquina, né? Aqui também se esconde os dois botões muito parecidos com aqueles da 599 que eu mostrei lá no vídeo da 599, que controlam aqui o pequeno painel de controle de computador de bordo, né? E outros avisos de sistemas secundários aqui do carro. E desse lado é a luz do imobilizador, né? Que precisa ser acionada antes da gente dar partida do carro. Esse carro não possui um transponder dentro da chave, que era comum já em modelos alemães da década ali do início, da década de 90. A Ferrari, ela passa o imobilizador por um controle que deve ser utilizado como chaveiro e eu não consigo ligar o carro se eu não antes liberar o imobilizador. Ele já está liberado. Não. Agora ele está liberado. É mais fácil botar um chip aqui, mas beleza. Falando de botões, olha aí, ó. Nunca foi o forte deles. Aqui também em cima você esconde um pequeno relógio digital com fundo verde. Pouca gente percebe isso nas modelos. E a gente tem aqui os botões... Olha aí, ó. Os botões para controle de iluminação aqui do carro. Aí a gente cai aqui para esse dash, que eu acho de um dos dashes mais elegantes, mais bonitos que a gente tem nas Ferraris V8. Eu gosto muito desse desenho mais clássico, né? Não com aquele difusor de ar do lado esquerdo redondo e o do outro parecendo uma nave espacial. Não. São todos iguais, idênticos, né? Sempre utilizando esses três aqui na saída central. Também com a grade, né? Depois eles trocam por aquelas tampas, né? Iguais as do... Que o Ford de cá foi lá e copiou, não sei. E esse aqui eu acho o mais bonito de todos. Apesar de que com o tempo, né? Essas costuras aqui com o couro do painel elas costumam dar uma laceada, né? Esse carro ele já possui o airbag e a gente tem aqui tanto a plaquinha do vencimento do campeonato lá da Fórmula 1 da Ferrari que começou a ser replicada em outros modelos que vieram depois desse. A gente mostrou algo muito parecido na F430, né? A segunda moda. E aqui também a denominação do modelo, né? 360 Modena, né? Sendo 360 o deslocamento do motor aqui no caso deste carro. Certo? Depois aqui no console central a gente tem mais aplique de alumínio. Esse aqui é alumínio mesmo, né? Um alumínio anodizado mais fosco. Ele é parafusado com os dois parafusos aqui em inox amostra, né? Aparentes. E aqui no meio mais botões duvidosos, né? Esses aqui controlam o vidro abertura dos vidros elétricos e esse daqui é o rádio Becker mas com o logo Ferrari aqui, né? São rádios muito bons aí para a época muito famosos. E aqui também uma novidade no sistema de climatização da Modena onde a gente tem um sistema que utiliza a temperatura interna temperatura externa de um sensor que está ali no espelhinho incidência de luz na cabine é para isso que serve esse pequeno cume branco que a gente tem ali no meio do painel meio que flutuando no lado ele fica bem para pegar a incidência do sol e utilizando a leitura de todos esses sensores ele faz um cálculo de quanto de ventilação e a distribuição dessa ventilação e também o funcionamento ali do sistema de refrigeração ou calefação, né? Sendo no modo automático ou não, né? Então assim você vê a preocupação da Ferrari em trazer novas tecnologias como por exemplo um sensor de luminosidade para fazer o controle dos sistemas secundários do carro muito interessante muito curioso muitos anos 90 isso depois entrando aqui no painel de instrumentos e no volante do carro também tem eu gosto muito disso na verdade na moda primeiro o volante ele tem esse estilo mais tuning da época então ele tem os gomos super ressaltados a gente até a buzina aqui dentro do próprio volante aqui é só um airbag essa base chata ela lembra mais aquelas bases de volantes de competição mesmo mas eles vieram aqui encaixaram esse airbag que já é triangular e originalmente nós teríamos aqui as aletas para troca de marcha do câmbio F1 certo? que aqui foram removidas no nosso serviço depois aqui a gente cai no painel de instrumentos e tem coisas bem legais primeiro que eu gosto muito desse sistema com três pequenos instrumentos aqui a gente tem pressão de óleo de motor temperatura de óleo de motor mais acima e ao lado a gente tem a temperatura de arrefecimento essa daqui é muito mais importante que aquela aqui a gente tem um aglomeramento as diversas luzes dos diversos sistemas desse carro de aviso de controle de tração funcionamento até de desembaçador airbag tudo se esconde aqui do outro lado num outro formato nós temos um indicador de nível de combustível não é nenhuma agulha não é um ponteiro é um relógio um instrumento digital desse outro lado aqui em cima do nível do tanque de combustível nós temos o velocímetro e o odômetro o velocímetro vai até 340 km por hora a agulha do ponteiro no 0 km por hora está a 6 horas e ele não chega a dar volta completa ele para ali mais ou menos as 3 horas muito interessante isso depois aqui no meio ele expõe o que interessa mesmo para quem está tocando a máquina que é o controle de giro do motor o contador de giro do motor que no caso também tem agulha posicionada a 6 horas e ele corta ali por volta de 8 e 500 mil rotações e junto disso também existe ali um display digital com ícones com representações gráficas dos diversos sistemas como por exemplo agora portas abertas nível de combustível se eu ligar o carro sistema de suspensão assim como todas as modernas que entram aqui na bagagem para serviço isso é clássico delas e também até a temperatura externa que agora no caso está 31 graus está quente está quente mas dá para ficar mais quente e aí a gente precisa falar da transmissão da polêmica transmissão certo? modernas do mundo inteiro mais de 90% foram vendidas com o câmbio F1 a transmissão F1 uma transmissão manual de trocas automatizadas os outros 10% foram as versões manuais desse carro e eu escuto crítica de ambos os modelos eu nunca vi alguém elogiar um câmbio de moda isso até para os especialistas que tiveram a chance de por exemplo dirigir os carros manuais nós temos quatro oficiais aqui que vieram manuais de fábrica no Brasil certo? um reclama às vezes a segunda é muito ruim o outro reclama de que o carro não segura giro você troca de marcha ele desce demais você entra ele sai engasgando você vai fazer a manobra do carro manual o carro ele dá umas engasgadas tem que ficar segurando com o pé direito para subir o giro é difícil saber se esses problemas são da transmissão originais de fábrica ou se são faltas de manutenção porque como vemos as modernas já estão um pouco antigas e principalmente as modernas que entram na vancate mas voltando ainda para o assunto do câmbio F1 que acho que é a maior polêmica manutenção complexa nós temos o acumulador hidráulico nós temos o corpo de válvula nós temos o atuador nós temos o atuador da Ibrat nós temos o atuador das marchas o tal do robozinho da Magnete Marelli assim dá para fazer resolve a gente já faz eu já mostrei aqui no canal mais de uma vez essa transmissão principalmente F430 que é a mesma transmissão mas agora com o Edif e dá para resolver senhores a questão é a seguinte às vezes os componentes são um pouco caros certo e isso muitas vezes inviabiliza a manutenção e quando a polêmica não é o custo da manutenção e às vezes a dificuldade por causa do tempo de espera de peças e eu prefiro ficar dirigindo o carro do que falando Arthur mas vamos lá vamos rodar valendo raciocínio e a a manutenção de fato que envolve custos envolve muita vida de remoção de transmissão etc quando está tudo certo com o sistema e a transmissão F1 está funcionando perfeitamente vem as outras reclamações que é do comportamento da transmissão que é aquela transmissão automatizada que o pessoal com uma certa propriedade compara com o Dualogic os ambos dos sistemas são da Magnete Amarela diga-se de passagem e tem comportamentos semelhantes então manobrar o carro o trânsito é onde vem as maiores reclamações dessa família de transmissão certo bom existe uma solução conversão para o manual vamos falar dela bom o que a gente precisa para tirar todo esse sistema polêmico do câmbio F1 e fazer isso daqui um trambulador com grelha uma manopla com uma bola redonda tudo de metal dá um geladinho e clique 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 certo aquela sensação de você estar operando um rifle de ferrolho número 1 programação programação da central do motor a central do motor quando está pareada com o câmbio F1 tem um remap tem um mapa específico na verdade vários mapas específicos de controle de carga de compensação por ponto quando você está saindo tudo diferente certo resumindo e também programação do painel os outros componentes eletrônicos que estão aqui presentes no carro que estão esperando uma transmissão F1 conversar aqui na linha na rede interna do carro certo então esse na verdade era um dos principais entraves para fazer esse serviço porque para fazer essa reprogramação fazer a conversão da programação do painel e do módulo do motor principalmente para um câmbio manual esses componentes tinham que ser enviados para fora certo errado não mais a Vaguard faz isso convenhamos nós entendemos um pouco de programação de Ferrari já mostramos algumas coisas para vocês aí certo ótimo segunda coisa que a gente precisa serviço de remoção dos componentes elétricos e aqui a gente remove realmente a central hidráulica e a gente remove o módulo da transmissão que não são mais necessários depois a gente precisa botar as conversões eu preciso botar um pedal de embreagem com atuadores e linhas hidráulicas eu preciso botar uma atualização no atuador de embreagem que está lá dentro do câmbio eu preciso remover o robô e botar um sistema de trambulador por cabo o cabo grelha a bola entre outros componentes que compõem esse sistema que é o que nós temos aqui esse daqui é um kit americano feito pela EAG e a fabricação desses componentes seguem um processo de fabricação superior ao que a gente tem a original primeiro na concepção e na fabricação das peças a gente está falando aqui da maioria das peças de alumínio pillet coisa que era impensável na época do lançamento da Modena eram processos muito caros a gente não tinha eletrônica capaz dos toros das fresas para fabricar esses componentes que nessa concepção nessa fabricação são muito mais rígidos e também dos ajustes que são possíveis aqui veja que as transmissões quando saíram de fábricas da Ferrari elas não saiam no mesmo padrão existem alguns alguns calços alguns x de ajustes isso faz com que cada transmissão tenha um comportamento e a gente precisa de um sistema para ajustar com precisão para compensar esses comportamentos certo e por fim ainda a gente tem que levar em conta que a gente está falando de uma moda mais antiga de manutenções que muitas vezes a gente não tem sequer o registro enfim reunindo essas três coisas no final a gente tem isso daqui que eu estou mostrando para vocês a primeira moda era convertida no Brasil feita lá pela gente funcionando mas para 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 porque eu não vou conseguir mostrar isso na rua de noite aqui eu preciso de luz do dia para vocês apreciarem a obra de arte que é esse kit que está integrado no painel original da moda que era feito de alumínio e está aqui ó originalmente a gente tinha aqui aquele quadrado com aquela com aquele manetino super estranho para dar a ré e mais os dois botões né e isso foi substituído agora por esse câmbio grelha né cuja grelha nós temos no formato exatamente ali dos varões da transmissão não é um câmbio dog e leg ok então eu tenho primeira, segunda, terceira quarta, quinta e sexta e a ré ela é como se fosse o dog olha nesse engate senhores olha 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 o organo eléptico dá uma olhada é que vocês não conseguem sentir os engates é como se fosse operar o ferrolho de um rifle mas pelo menos vocês conseguem escutar o som do mecanismo e ele é rígido ele é firme a gente está falando aqui de um sistema de cabos assim como na moda é no original então são dois cabos aqui onde a gente tem um ajuste preciso do posicionamento aqui para fazer atuação para fazer com que essa grelha seja exatamente o que acontece lá dentro do câmbio apesar de que existem dentro das transmissões de Modena e F430 diferentes calços as transmissões elas eram acertadas e ajustadas diferentemente na fábrica e isso se reflete também nos próprios engates certo? então a gente tem esse sistema preciso de dois cabos aqui para chegar no melhor ajuste possível que esse sistema permite e a gente chegar nesses níveis de engate que são é isso que a gente está buscando nesse carro certo? e aí depois eu também preciso falar da obra de arte que é a construção dessa grelha por exemplo que aqui é de um aço inox eu consigo ver por exemplo a textura que a ferramenta de corte deixa no final no último corte que é o corte de acabamento todas no mesmo ângulo apontadas aqui para frente nessa peça que é não de alumínio mas sim de um aço inoxidável faz parte eu consigo ver por exemplo também a mola que faz a liberação aqui para o mecanismo de engate da ré eu também consigo ver a diferença que nós temos por exemplo da haste também aço inox e da manopla que já tem já esse acabamento um pouco diferente a manopla ela é de metal ela é geladinha ao toque pelo menos quando você pega o carro de manhã cedo e ainda assim os caras tiveram o cuidado de fazer a gravação das indicações das marchas em baixo relevo com uma tinta preta na verdade só esse trambulador aqui com essa manopla elas poderiam ser um item de decoração no meio de uma sala de estar só para ser observado e apreciado mas não senhores isso daqui é também um item 100% funcional bom senhores e aí no final o que a gente tem aqui em termos de sensação de pedal por exemplo pedal de embreagem manteiguinha não é duro não tem carga tem precisão ele fica nós estamos com uma embreagem nova e o sistema com embreagem nova e devidamente sangrado ele fica mais ou menos com metade na metade a gente já consegue sentir o acoplamento da embreagem certo e é um pedal que funciona sem esforço na verdade é o pedal mais leve dos três então o pedal de acelerador é mais pesado pesado também são os engates que nós temos aqui porque isso aqui não é um trambulador de BMW né com aquelas buchas de borracha né eu diria esse daqui é um pedal é um trambulador de engates firmes você tem que usar um pouco de força para engatar os engates muitas vezes fazem esses barulhos de metal aqui que a gente escuta certo e ele não perdoa o espaço entre as marchas que está ditado pelo espaço dos varões lá dentro da transmissão eles são um pouco grossos né então você tem que saber você tem que fazer o curso certo para fazer os engates corretos certo principalmente entre primeira e segunda terceira e quarta quinta e sexta o curso é grande né porque o o gate ele é largo e aqui na frente eu tenho um túnel e sort O que é isso? São só 370 Nm, senhores! E daí? O problema de fazer punta de primeira é que aí você vai soltar a embreagem, já vai estar dando pé e aí o SR entra e encapa o motor. A gente perde tração, né? Rebrou, 37 kgf multiplicados pela ralação da primeira, que deve ser lá por volta de 2 em alguma coisa, é torta, senhores, o suficiente para... Vamos voltar, vamos voltar. Ah, e eu esqueci também, antes de a gente voltar para o turno, para falar dessa outra natureza que eu estou agora nesse momento aqui, que é a natureza da programação. Então, como que o carro se comporta depois da programação, lembrando que a gente estava saindo de um câmbio automatizado, certo? E ele é extremamente dócil. Uma das aclamações que eu ouvi, que eu consegui levantar, de pessoas que tiveram experiência com o Modena original, era exatamente neste cenário aqui, ó. O carro na saída de semáforo era chato, chato. Solta a embreagem, morria, tinha que ficar compensando. Ó, meu pedal, eu vou soltar a embreagem e o carro está andando, certo? Eu não preciso compensar com o pé no acelerador. Essas trocas de marcha, a caída do giro, não atrapalham o motor, o motor não chega a afogar, né? E aí fica aquela dúvida que eu falei, né? Será que esse comportamento era, assim, de fábrica original ou era ausência de manutenção? Do tipo, uma entrada de ar? Só levando lá na vanguarda para a gente descobrir isso. Bom, e no final, acho que todo esse conjunto do que a gente fez aqui nesse carro, que a gente fez o motor, o miolo, a parte interna, né, que depois teve um outro serviço, fez o motor, fez a conversão para o manual, fez o escape da Secret, alinhou, tem suspensão ainda para fazer e agora o sistema BOG está, assim como todas as modernas que já passaram na vanguarda pelo menos uma vez, chegaram e entraram lá com a luz da suspensão, essa daqui, acesa, né? Um dos acelerômetros que eu expliquei lá, eles morrem, né? Eles deixam de mandar sinal, o sistema Ateiro desabilita, não funciona mais esporte e o carro fica mais duro, né? E muita gente compra esses carros, usa o carro com esse erro, enfim, não tem experiência da moda, né? Desse botão aqui, a gente muda esses modos de suspensão, né? Aqui só a suspensão agora, né? Porque antes também fazia a transmissão, onde a transmissão está aqui, ó. E no final, esse conjunto inteiro, é aquilo que eu falei, mudou o meu conceito de moda, né, senhores? Eu nunca olhei para a moda, né, como eu estou olhando para essa, em termos de acerto final de carro. E olha que a gente está no meio do serviço ainda, tem coisa para fazer aqui. Mas esse carro me fez mudar o meu conceito da plataforma F131, que para mim ele estava no seu ágio lá, na F430, mas que aqui a moda é mais bonita, né? Ela vai ser mais aguda. Bom, talvez, espera a gente terminar o serviço da F430, que também vai ser convertida para o manual, e aí eu dou o veredito para vocês. Bom, em direção de volta para o túnel, que Ferraris que dá para converter para o manual? Todas com câmbio F1? Não, não senhor. Aqui a gente consegue fazer 360 Modera, F430, 599, o AV12, hum, e eu dirigi esse carro lá no Texas, o pessoal do clube de membro já estava sabendo disso há meses, 575, que tem os engates com o varão, hum, lá é rifle, lá é rifle, e 612, né? Vocês são todos os carros que compartilham essa mesma plataforma do câmbio F1, segunda geração. F355, por exemplo, da primeira geração, não há kits de conversão ainda extra-oficiais, né? Que nem esse da EAG. Certo? Certo. Chegou o túnel. É aqui, ó, 6,5. Olha, o som é a maioria. Quem gosta de voo com F1? Mas uma coisa você não pode negar, que essa é a moda na mais F1 do mundo. Nossa senhora, mano, que super, que conjunto, cara. Só digo isso, que conjunto. Pode dar muito pedal. Bom, senhores, então é isso. A Moderna, que mudou os meus conceitos, o carro cresceu demais, depois que eu toquei esse cara aqui. Ainda estamos em manutenção, tem coisa para fazer aqui para terminar, para deixar melhor. Já posso dizer que essa daqui é uma das top 3 que já passaram na Vanguard, né? Infelizmente, Modernas no Brasil não sei exatamente o exemplo de manutenção em dia, mas essa daqui vai ser, essa daqui, senhores, nós eternizamos nesse vídeo. Certo? É o vídeo também que fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.